E o que mais que o papai aprontava na escola? Conta pra nós aí um segredo aí que você fez algumas tragédias que você tem cara de... Vixe, mano, já rolou algumas, tá ligado? Que minha mãe é professora, tá ligado? Teve uma que eu... Ela é professora de artes, tá ligado? E aí, mano, o que que aconteceu? É, eu estudei no colégio particular durante um ano de bolsa, que ela tava trampando nesse colégio, tá ligado? E quando você é bolsista assim, tá ligado? Que recebe a bolsa porque sua mãe trabalha, você tem que tirar nota boa, pá... Tipo assim, eu nunca tava acostumado com esses bagulho, tá ligado? Eu sempre fui... Tá ligado? Fazia merda no colégio, tá ligado? E aí, esse mês assim, mano, eu não consegui me adaptar direito, não. Teve uma, mano, que rolava. Educação física, tá ligado? Esses colégios assim. Pessoa... Tem vários professores, tá ligado? O professor vai, entra... Em todo o colégio é assim, tá ligado? Mas aí, tipo, na aula de educação física, o professor tinha que sair pra quadro e deixava as mochilas lá, dos caras lá, tá ligado? E eu aprontava nessa escola, mano, sem querer, pá, eu aprontava. E aí eu fiquei, tá ligado? Deu uma de doido, fui no banheiro, tá ligado? O povo saiu pra educação física, eu voltei, eu sempre fazia isso, tá ligado? Aí esse dia foi o dia que me pegaram no pulo do gato, tá ligado? Eu entrava na sala, não tinha ninguém na sala, e eu ia abrir as mochilas pra pegar o dinheiro do lanche. Tá ligado? Essa aí foi a mais cabulosa, mano, que eu fui suspenso, expulso, tá ligado? Chutado. Minha mãe ficou bolada. Só isso. É, mano, mas na época, assim, não tinha o que fazer. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Ah, eu tinha uns 11 anos, tá ligado? Aí eu já voltei pra minha escola normal mesmo.